Eu sei, eu sei, eu tô devendo pra vocês a análise do episódio Rogue, da nova temporada de Doctor Who. O penúltimo episódio que a gente teve aí é o Legend of Ruby Sunday, e é lógico que eu vou fazer uma análise pra cada um deles. Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd! Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre Doctor Who. Mas, se você ainda não sabe que a gente tá fazendo aqui uma análise por episódio, cada episódio da temporada, e também as nossas lives com os nossos queridíssimos do Doctor Who Best, dos Mestres de Luxor e do É Tardes Demais, quer dizer que você não tá inscrito aqui no canal. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, se inscreva no Cofre Nerd, participe dessa comunidade, siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok também, porque tem sempre conteúdo muito bacana. Vá ver os nossos podcasts, uns agregadores de podcasts mais próximos. Tem muita coisa bacana. Então, por favor, se inscreva no canal e vai lá curtir um pouco os nossos podcasts. Agora, vamos falar um pouquinho de Rogue. Antepenúltimo episódio, né, de Doctor Who, dessa nova temporada com o Unchute Gato. Vocês podem falar, pô, Giovanni esqueceu desse episódio, só fez a live, não sei o quê. Não, eu não esqueci desse episódio. Eu tinha gravado, né, tudo bonitinho com análise, né, e até com as teorias para o episódio The Legend of Ruby Sunday. E quando eu fui enviar pro Fran poder editar, o áudio saiu todo chiado, porque esse microfone estava mal conectado. Mas, enfim, não tinha como salvar nada. Rogue é um, vamos dizer assim, é aquele episódio, pessoal, causou muita polêmica e eu acho que eu não tenho necessidade de ficar falando da polêmica aqui, porque tem muito fã tóxico de Doctor Who que vai falar... Ai, o doutor beijou um cara, ai meu Deus do céu. É, vamos, vamos quebrar esses tabus aí e deixar o preconceito de lado. Agora vamos à história, porque Rogue é um episódio histórico, talvez o primeiro episódio realmente de época da Ruby Sunday, onde eles vão bem atrás no tempo, em 1813, né. Ela já foi conhecer os Beatles, mas é uma época um pouco mais próxima do que o século passado, num ambiente muito Bridgerton. Então eu acho interessante, porque a todo momento a Ruby fala e lembra da série, o que comunica muito com a nova geração. Doctor Who e esse episódio, eles estão surfando na fama de Bridgerton, pra você poder trazer mais pessoas. E esse é basicamente o papel da Ruby no episódio todo. E também servir no final de um artifício de roteiro pra acontecer um plot twist. Bom, o doutor e a Ruby estão curtindo, como tudo que eles fazem aí, eles estão muito mais focados em curtir essa viagem do que necessariamente você ficar salvando planetas. E o doutor conhece ali um caçador de recompensas chamado Rogue, ou Ladino. E aí vem o nome do episódio. E Ladino, na tradução literal ali, é um personagem malandro. É um personagem que usa da sua inteligência pra manipular um pouco, pra conseguir ganhar um proveito de alguma coisa, entendeu? Pra se dar bem com as situações. E casa muito bem com esse personagem, que a gente também não sabe o nome e combina muito bem com o doutor. Então a gente tem ali dois títulos dos Pessoas Misteriosas, que apenas tem um título e começam a se conectar de uma forma muito mais do que apenas um flerte. Eles começam flertando, mas é lógico que eles vão reconhecer ali as suas coincidências. Muito solitários, pessoas envolventes, pessoas misteriosas que fazem o ar de mistério. E talvez essa seja a maior diferença do Ladino para o Jack Harkness, que muita gente tava esperando que fosse o Jack, né? E vocês erraram, pessoal. Não era o Jack Harkness. O Ladino é aquele personagem muito mais misterioso. Ele é soturno. Eu acho que o Jack é um pouco mais fanfarra. O Ladino é um pouco mais introspectivo. E ali esses dois, eles começam a perceber que um também não pertence a esse tempo. E os dois estão ali porque apareceu uma anomalia ali, alienígena, dentro daquela época. Os Schulers, que são metamorfos, e a gente chama também de A Fuga das Galinhas de Doctor Who, eles estão na Terra e eles estão disfarçados de humanos, principalmente da Duquesa, que é interpretada pela Indira Varma. Poxa, eu fiquei um pouco decepcionado. Achei que eles iam trazer essa atriz pra fazer uma vilão um pouco mais marcante. Ela foi ótima no episódio, mas pô, achei que ela fosse ser uma coisa um pouco mais, quem sabe até, a chefe do Mip, por exemplo. Tem gente que tava arriscando a Rani, hein? Eu achei muito interessante a escolha do Russell de você trazer uma roupagem nova, literalmente uma roupagem nova, porque esses alienígenas, eles estão interessados não em dominar, eles estão interessados em sentir a adrenalina de ser outra pessoa. A adrenalina da atuação, de fazer um cosplayer, né? Então eles tomam o lugar dessas figuras, inclusive da Duquesa, pra poder passar pela pele delas. E eles escolheram um período de tempo muito bom, porque naquela época, na Casa dos Nobres, etc, rolava de tudo, irmão. Tinha drama, até tinha briga. A personagem da Duquesa, ela fala, cara, e se eu puder ser um primeiro-ministro, entendeu? O caos que eles iriam fazer. Então eles estavam ali, realmente, pra ver o circo pegar fogo. E é uma coisa que eu faltava um pouco em Doctor Who, eu achei interessante. Eram apenas 4 ou 5 Shullers ali, que iriam causar a destruição do mundo. E o Doutor e o Ladino, eles precisavam impedir esses personagens de conseguirem se misturar com a humanidade de um jeito que eles não pudessem mais ser reconhecidos. E ali, além disso, eles vão se conhecendo. E é lógico que no final a gente tem o ápice do romance, onde o Ladino vê a Ruby numa enrascada ali, em que ela estava à beira da morte. E que o Doutor teria que fazer uma escolha entre mandar os Shullers para uma outra dimensão, só que junto iria a Ruby, ou salvar a Ruby e deixar os Shullers soltos. O Ladino toma essa decisão por ele, quando ele beija o Doutor, mas não só pra aproveitar também o Chutigato, mas também para conseguir pegar o aparelho das mãos do Doutor, ele salva a Ruby, mas o Ladino fica perdido junto com o Shullers. E o final do episódio é a gente tentando entender qual vai ser agora a situação do Doutor. E o Russell prometeu que isso fosse mudar a vida do Doutor pra sempre. Não acho que mudou, eu acho que esse episódio é muito feijão com arroz de Doctor Who, como eu já falei na live. Ele é o feijão com arroz básico ali, que faz o seu papel, é gostoso, mas em meio a episódios como, por exemplo, Boom, Dot and Bubble, Seven Three Yards, ele fica comum, ele fica tranquilo, ele é bom, ele é gostoso de assistir, porém ele não tem aquela grandiosidade assim. E eu achei que faltou um pouquinho mais de foco para a personalidade sozinha do Ladino. Eu acho que junto com o Doutor ele brilhava muito, mas faltou momentos pra ele brilhar sozinho, como o Jack já teve também, a River Song já teve. Esse episódio me lembra muito, como o Knoop falou também na nossa live, The Girl in the Fireplace, onde ele encontra a Madame de Poupadora. É um episódio também que os companions ficam um pouco de lado, o Mickey e a Rose ficam de lado, pro Doutor ter uma relação com o personagem da vez, né? Mas a promessa do Ladino voltar é até interessante, e eu acho que seria muito legal se ele voltasse. Só que vamos falar do elefante da sala? Vamos falar do elefante da sala, que é Richard E. Grant, que é esse Doutor misterioso, que na hora que o Ladino escaneia o Doutor, ele mostra vários rostos no holograma. Eu achei interessantíssimo que eles colocaram o rosto do Richard E. Grant. Muitos vão achar que ele é, na verdade, a grande inteligência, porque ele interpretou o Dr. Simeon e a grande inteligência na sétima temporada. Mas não, pessoal. Ele também interpretou uma versão do Doutor numa animação, The Scream of Schalke, que aconteceu no meio do hiatus entre o filme e o começo da série moderna de 2005. E o Richard E. Grant faz a voz desse Doutor. Às vezes foi só um easter egg, alguma coisa assim, mas é muito interessante a gente parar pra pensar que o Russell tá querendo trazer muito mais do universo expandido pra dentro da série principal. Não só spin-offs, mas também tudo que a gente conseguiu ver em audiodrama, em animação, em livro, quadrinhos, etc. Bom, pessoal. The Legend of Ruby Sunday é o penúltimo episódio da temporada de Doctor Who, onde a gente começa a flertar com a origem misteriosa da Companion Ruby, que é a nossa garota de ouro, a nossa Millie Gibson maravilhosa. E ela tá linda nesse episódio. É impressionante o quanto a Millie Gibson tá sabendo atuar incrivelmente e impecavelmente nesse episódio. Todo momento que ela flerta com a sua origem, todo momento que ela tenta encontrar a sua mãe, mas ela é frustrada e ela encontra mais um beco sem saída e ela começa a chorar nos braços do Doutor. É algo, cara, que aperta o seu coração e a atuação dela vai num nível muito acima do que a gente já viu na temporada toda. Eu acho interessantíssimo o jeito com que a Millie Gibson tá trazendo aí a Ruby cheia de camadas, mas também algo muito sensível. Não só apenas aquela Companion meio superficial, essa garota realmente tem problemas, essa garota realmente tem um complexo de abandono. E o Russell tá sabendo escrever isso muito bem. É a especialidade dele, escrever personagens e a relação entre esses personagens. Mas é lógico que após o Doutor ver a tal da Susan Twist, que agora a gente tem o nome Susan Triad, o mesmo rosto entoando em todos os lugares em que ele já foi, o Doutor, ele decide pedir ajuda. E quando a gente sabe que o Doutor tem que pedir ajuda, é porque o negócio tá feio. A última vez que eu lembro que ele pediu ajuda foi pra Proclamação das Sombras, quando o Davos sumiu com 28 planetas, 27 planetas ali. E ele vai até a Unity. Kate Stewart tá lá. Rose Noble, a nossa queridíssima, está lá também. O Russell provoca perguntando como é que tava a dona, como é que tá o tio, que na verdade é o 14º Doutor, o David Tennant, que tá lá, vivendo em Londres. A gente tem ali a Harris, que é a nova assistente ali da Kate. Temos o Maurice Gibbons, que é um personagem sensacional. Eu adorei, ele é um gênio ali de 13 anos. E tem o Blinks, né, que é esse androide que a gente não entendeu ainda muito bem. Como é que é? Eu espero que tenha um spin-off da Unity pra gente poder entender. E é lógico que a gente vê Mel e Kate de volta, né? Então essas duas personagens estão icônicas da Unity. E a gente tem aí o Doutor tentando pedir ajuda pra eles, pra encontrar essa mulher. Esse rosto que sempre está ali, tormentando e seguindo eles. E é lógico que a Unity já sabe quem é, porque essa mulher está ali no século XXI. E ela é Susan Triad. E quando o Doutor vê uma magnata da tecnologia, com uma empresa muito desenvolvida ali, e com um software que beirava a qualidade alienígena. Eles até fazem uma incrível cutucada no Elon Musk. Ele vai cair. O que acontece, o Doutor percebe que S-Triad Technology, que é o nome da empresa da Susan Triad, ela é um anagrama para TARDIS. E o nome Susan é emblemático. Já tinha sido falado antes, quando o Doutor explica que ele tem uma meta pra Ruby. E ali o Doutor, ele percebe que essa Susan Twist, a Susan Triad, pode ser a sua Susan. O episódio vai nos conduzindo para acharmos, pô, ela pode ser a Susan. E quando o Doutor decide investigar um pouquinho mais também o passado da Ruby Sunday, e ver se essas duas coisas estão conectadas, a gente descobre o tão segredo esperado embaixo da Unity, enterrado desde a época do terceiro Doutor. Era uma janela do tempo. Uma tecnologia que o Doutor proibiu a Unity de usar. Mas, na verdade, ela é simplesmente uma espécie de realidade virtual temporal. Ela recria eventos do passado, ou até, acho que, eventos do futuro, pra que a gente consiga ver, né? Então a gente não sabe muito bem qual que é a linha ter entre você se teletransportar realmente para o passado, ou você só ter projeção desse passado ali. E a gente vê o momento em que a Ruby é abandonada graças a um VHS ali, que a sua mãe guarda, sua mãe adotiva, a Carla. E nesse momento, a gente percebe, finalmente, mais uma vez, o Doutor se lembra que essa mulher, a mãe da Ruby, é o ser encapuzado, não consegue ser encontrada, nem ser vista direito, parece até uma sombra tapando o seu rosto enquanto deixa Ruby na igreja. E ela aponta para o Doutor. Mais especificamente, ela aponta para a Targes, galera. Sabe por quê? Porque no meio dessa realidade virtual aí da janela do tempo, um vulto cheio de sombra, até me arrepia, um vulto cheio de sombra aparece e acaba matando um dos oficiais da Kate ali. Quando eles vão tentar digitalizar esse vulto, eles descobrem que no meio do vulto tem alguma coisa. O Doutor vai com a Mel, que está infiltrada na Triad Technology, para tentar conhecer a Susan. Cara, o Chute Gato está maravilhoso também na atuação dele. Ele está se culpando a cada momento, principalmente pela perda que ele teve. A relação dele com a Kate nesse episódio é muito boa, porque em um momento eles estão ali se confortando. E ela fazendo um papel do Brigadeiro aqui, que é honrando o seu pai. A conversa que ela tem com o Doutor sobre a Susan e ela lembrando do Brigadeiro, cara, isso é perfeição. Isso é roteiro na sua finesse de você lembrar, de você honrar, de você fazer referência. Não de graça, mas um fanservice gostoso. Eu achei lindo, lindo demais mesmo. E a Susan Triad, ela é uma pessoa normal, gente boa até, mas que a Kate tem até um medo de que ela possa estar num momento crisário dali, que ela possa despertar. E é isso que acontece, né? Kate Stewart sempre tendo um pouquinho mais de sabedoria do que o resto de nós mortais. E ali a gente tem a Mel empurrando o Doutor pra cima falando assim, chega de chorar, tá na hora de trabalhar, né? Vamos fazer o serviço. O Doutor confronta a Susan Triad com esperança até de que ela seja a sua neta, mas é uma esperança em vão. Não é Susan Forman. É apenas uma mulher muito confusa, com pesadelos que ela tem que não consegue dormir porque ela sonha suas várias versões. As versões que a gente viu nessa temporada, além de outras que o Doutor acaba se encontrando ali, né? Na hora de investigar. E em contrapartida, Ruby ainda está muito atormentada porque não consegue encontrar a sua origem, certo? E aquele vulto está interligado à sua origem de algum jeito. Só que esse vulto, quando eles começam a investigar, tem algo lá dentro desse vulto. A própria Tardis. E aí a Unity começa a reparar. Cara, se a Tardis estava com esse vulto no passado, quem garante que não está com isso em volta dela agora e a gente só não consegue ver? O jeito com que o Russell conduz esse episódio, pessoal, é uma crescente tensão. Você vai descobrindo uma coisinha de cada vez, você vai dando passinhos de cada vez e cada coisa vai se conectando, que vai trazendo uma tensão. A direção desse episódio é tão boa. A interpretação desses personagens, desses atores, tão orgânica para colocar na trama que você, até na hora de eu falar aqui, eu estou arrepiando, cara. E é exatamente o que acontece. Aquele vulto está em volta da Tardis. O doutor, longe de tudo, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, não pelo menos agora naquele momento. Ele manda todo mundo sair de lá e deixar a Tardis sozinha, o que me deixou impressionantemente assustado, porque alguma coisa interferindo na Tardis é realmente algo muito poderoso. A Kate também começa a ficar sem saber o que fazer. Ela vai enfrentar de frente, mas, cara, e aí que o episódio começa a ter a crescente maior, aonde todos os mistérios vão se desenrolando e os plot twists um atrás do outro vão acontecendo, porque o Russell brincou com a nossa mente a todo momento. Harriet, na verdade, é uma harbinger também. O nome dela é Harriet Arbinger. Harbinger, uma precursora de algum deus que estava envolto da Tardis e estava tentando tomar forma, estava conseguindo tomar forma. E finalmente ele se revela. Antes disso, existe um monólogo maravilhoso sobre todos os deuses colocados no panteão ali e eu quero fazer um vídeo só explicando quem é o panteão da discórdia. Em que a gente tem referência ao Toymaker, a Maestro, a Mara, uma entidade vilanesca também da era clássica. E é lógico, na minha ficha, Trickster, o malandro. Não, não era o Trickster que era aquele que espera. Infelizmente, pessoal, não é o Trickster que é aquele que espera. Errei, fui moleque. Mas os meninos acertaram, Franciel e Knoop também. Porque, afinal de contas, quem se revela o deus dos deuses, o deus da morte, é Sutec. Um dos vilões mais icônicos e mais tembrosos ali da era clássica de Doctor Who em que apareceu no arco Pyramid of Mars, um arco da 13ª temporada com o quarto doutor Tom Baker e a Elizabeth Sladen como Sarah Jane Smith. Infelizmente, ela não está viva para talvez retornar. Ia ser muito legal ela retornando para enfrentar o Sutec de novo. O Sutec ressurge onde ele controla a Susan Triad e ele aparece envolto na tarde. Cachorro egípcio enorme. Sutec é o grande deus egípcio que é parte da raça dos Osiris. Ele foi preso dentro da terra ali numa pirâmide e na época da era clássica foi solto. Um deus em que vê a beleza na destruição. Ele vê poesia na morte. Ele é uma dessas criaturas super poderosas e que vai dar sentido ao título do próximo episódio, Império da Morte. E a gente termina num baita de um clímax entre Ruby tentando entender quem é a sua mãe e como é que ela vai ser conectada com o Sutec. Sutec tendo a Tardes como refém já que ela estava fazendo esse barulho há muito tempo de que o Sutec estava meio que se apossando ou tomando carona dela de algum jeito. Então o Sutec está aí com a gente faz muito tempo e ele estava esperando aquele que espera. A gente tem a senhora Flood que mais uma vez quebra a quarta parede ao tomar conta da vozinha da Ruby e ela sabe quem é aquele que espera. Ela fala ele não espera mais. A gente tem o doutor também ameaçado de morte pela Susan Triad. Era tudo uma armadilha para atraí-lo. O verdadeiro anagrama era S-Technologies Sutec. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu tenho uma teoria de como a relação da Ruby e do doutor pode estar interligada com o Sutec, tá bom? Eu acho que a Ruby pode ser a chave para derrotar o Sutec. Sutec foi preso pelo seu irmão Horus. O maestro fala no segundo episódio que ela tem uma música muito parecida uma canção dentro de si muito parecida com o poder daquele que espera. Será que não é para ser a verdadeira assinatura de energia dentro para derrotar o próprio Sutec não tenha que ter a mesma assinatura de energia? Para derrotar Sutec talvez não tenha que ser um poder tão equivalente ao dele? Talvez o poder de seu irmão? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham essa é a minha teoria entendeu? Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima nerds vamos ver The Empire of Death que eu tô animadíssimo fui!